como estão sentados e abrir as vossas bíblias comigo, vamos abrir o livro de Deus, a bíblia sagrada, o evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 20, evangelho do nosso Salvador, escrito por Lucas, capítulo 20, e o tema, a base inicial dessa mensagem, desse estudo bíblico, será a partir do versículo 24, do 24 ao 26, para ganharmos tempo, é muito precioso, eu estarei lendo apenas o versículo 25, mas a mensagem estará baseada inicialmente, depois teremos outras referências, será versículo 24 a 26, o versículo 25 diz assim, o nosso Salvador falando, e disse-lhes então, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse texto e contexto, ao estudar ele todo, não ficando só com o versículo isolado, jamais devemos ficar apenas com um versículo isolado da palavra de Deus, porque é possível que caiamos em contradição ou em alguma falha, mas devemos ler o versículo, o texto e o contexto, um pouco antes e se o assunto não terminar, onde foi lido, para o estudo, para a busca que nós estamos fazendo, podemos ler também depois daquele versículo chave e do tema, para compreendermos todo o texto e o contexto e assim percebermos claramente do que está falando aquele, este contexto. Nesse contexto nós vamos encontrar os religiosos da época do nosso Salvador aqui, encarnado, quando estava andando em carne entre nós, os religiosos da época, os religiosos da época, o contexto vai dizer que eles tentaram apertar Jesus, embaraçar o nosso Salvador com perguntas relacionadas à contribuição e a imposto. Mas o nosso Senhor, o meu e o seu maior professor, o nosso mestre, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com o seu quebrantamento diante do Pai, assim, com esta palavra, viva e eficaz, ele respondeu dizendo que trouxesse para ele uma moeda. Por que moeda? Moeda está relacionada a dinheiro e eles estavam falando de dinheiro e de contribuição. Então ele disse, de quem é a figura que está na moeda? Isso está no contexto. Eles responderam, é de César. Então, ele respondeu de maneira firme e definitiva. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso nesse contexto e que nós podemos aplicar para a nossa vida de maneira clara? Quando ele diz a César o que é de César, fala das coisas humanas, das coisas seculares e terrenas. Dinheiro no sentido de lei, dinheiro no sentido de obrigação, impostos, todos nós pagamos. Quem tem veículo paga, quem não tem veículo paga também. Por quê? Porque cada alimento que nós trazemos para a nossa casa, alguns compram todo dia, outros compram uma vez por mês, a compra do mês todo. naquele alimento que nós levamos para as nossas casas, naquele valor que nós pagamos, existe ali embutido de 12 a 17% de imposto que vai para o nível estadual e existe outros impostos ali embutidos que é repartido para o município e para o governo federal. De maneira que o valor do produto que nós estamos comprando, cerca de quase 50% é de imposto. Então, quando fala, dai a César, César é terreno. César é o que defendia na época e representava os políticos, o Império Romano que estava na região de Israel. Mas ele também diz para dar a Deus o que é de Deus. E agora ele fala sobre a nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com Ele. E seguindo nesse assunto de contribuição e de dinheiro, eu quero, com a ajuda de Deus, na dependência do Espírito Santo, eu quero pregar, eu quero compartilhar com os irmãos um estudo na palavra de Deus subordinado ao tema. Dízimo, o que posso comprar com ele? Eu vou repetir, grave bem na sua mente, porque é um assunto de suma importância. Os irmãos e irmãs que tiverem uma caneta, que puderem marcar, que puderem fazer alguma anotação durante o estudo, é importante. Se alguém não teve condição de trazer hoje, é uma dica importante para todos nós. Sempre que vim para o culto, tente trazer uma caneta, um caderno, um papel. Se não for possível providenciar um caderno, coloque uma folha de papel na sua Bíblia, na contracapa, e traga uma caneta. Uma caneta e um pedaço de papel é muito barato, é fácil de todos conseguir. E é muito importante para mim e para a sua vida, quando nós estamos ouvindo a palavra, uma mensagem, um estudo bíblico, a gente poder anotar, pode anotar na própria página da escritura. Se os irmãos olhar algumas das versões da escritura, da Bíblia Sagrada, do Livro de Deus, o livro que contém a palavra de Deus, os irmãos vão perceber, eu tenho várias Bíblias com várias versões para fazer estudo, comparações, pesquisas e buscas para o entendimento aumentar e ter mais possibilidade de poder estar aprendendo, ensinando e poder ajudar outras pessoas em relação à escritura. Mas os irmãos vão perceber, ao olhar uma das Bíblias que tenho, os irmãos vão perceber que elas estão marcadas, escritas, desenhadas, às vezes com lápis de cor e assim por diante. Por quê? O que a gente escreve, irmãos, fica mais gravado na nossa mente. O que nós ouvimos mais vezes entra dentro de nós. Por isso a importância de ouvir mensagem em casa, no som, no carro, no DVD, no computador. Por quê? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, é o que vai alimentar a nossa alma, o nosso ser. E a escritura diz que a boca fala do que o coração está cheio. E assim nós devemos nos alimentar de coisas saudáveis, importantes, relacionadas à palavra de Deus, que fazem bem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para a nossa comunhão com Deus. Porque assim, quando nós abrimos a nossa boca, sairá algo que vai abençoar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema dízimo, o que posso comprar com ele? É uma pergunta. E o tema dízimo, a maioria dos nossos companheiros, pastores, pregadores, obreiros, professores de escola bíblica, a maioria foge desse assunto. A maioria não gosta, acha perigoso falar nesse assunto. E dos poucos que falam sobre esse assunto, a gente percebe, ao ouvir essas pessoas, a maioria delas, e conferir com a escritura, a gente percebe muitos ensinos equivocados, ensinos que mais são repetições. Às vezes a gente percebe que o que está falando, ensinando, não conferiu antes a escritura como nos advertiu o apóstolo Paulo. Que primeiro, nós temos para ser obreiro, pregador, pastor, e para ensinar, nós temos que estar aptos na palavra, nós temos que estudar, conhecer, nós temos que estar com a palavra dentro de nós. Nós temos que ter conhecimento da palavra. Assim, nós vamos falar, pregar e ensinar de acordo com ela. E isso vai edificar tanto a nós, quanto àqueles que nos ouvem. Por quê? Porque está escrito, aos Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Assim fará diferença para a nossa vida, tendo conhecimento. Então, observe bem, preciosos e amados de Cristo. Quando eu estava apacentando uma partícula da igreja eleita de Cristo, da noiva do nosso Salvador, que está no tempo novo, eu fui participar de uma reunião, olhe bem aqui para mim, olhe bem aqui para a minha face, para tu não perder nenhum detalhe. Eu fui participar de uma reunião de lideranças, e ali havia pessoas, tanto do nosso segmento quanto de outros, pessoas que estavam na caminhada do evangelho, pessoas que estavam afastadas, e pessoas que não tinham compromisso nenhum. E no intervalo daquela reunião, algumas pessoas meio que me circularam, me fecharam, entre aspas, em um espaço que a gente estava no intervalo do almoço, e me indagaram, tentando me deixar numa sinuca de bico, como existe essa expressão. Uma sinuca de bico é fechar uma pessoa para a pessoa não ficar com saídas, como tentaram fazer aqui com o nosso Salvador, no texto que nós lemos no início. E uma pessoa começou perguntando, e depois as outras seguiram perguntando e indagando. E a primeira que perguntou, fez a seguinte indagação. Ele disse, pastor Lindomar, se fala tanto em nossos dias sobre dízimo, sobre contribuição, e eu queria saber do senhor, por que nós podemos comprar com o dízimo? Com aquele ar de crítica, porque a gente percebe quando a pessoa está fazendo uma pergunta, de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que está querendo aprender, que está querendo conversar sobre o assunto, para ser edificado. A gente sabe, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, que habita na vida de todo homem, toda mulher, todo moço e toda moça, que tem compromisso com ele, que é sincero, que é sincera, está escrito que ele não nos deixa enganados, ele não nos deixa confundidos, ele nos dá discernimento. E nós sabemos quando é uma indagação de amizade, de respeito, de comunhão, e nós percebemos também quando é uma atitude beliânica, diabólica, querendo apertar a pessoa para fazer uma crítica e desmoralizar aquela pessoa, para desmoralizar o Evangelho. Mas como o Espírito Santo nos previne antes, eu percebi. E deixei eles desabafar bastante, um fala, outro fala, e pensaram que estavam me apertando, que estavam me deixando sem saída. Mas eu não iria falar sobre a minha opinião, porque a minha opinião, o meu machômetro, ou de qualquer outro companheiro, pastor, doutor, seja o título que for, como estão usando agora até título de apóstolo, até título de fisco primário, títulos que nem existem na Escritura, eles estão inventando para si mesmos para aparecer. Mas observe bem, eu ia falar como tenho falado, a respeito do que está escrito na Escritura. Quando nós vamos falar acerca da palavra, nós temos confiança, nós temos certeza, nós temos convicção, autoridade, ousadia, trepidez e unção para falar com segurança acerca da palavra. Então, ao indagar e perguntar, depois que eles terminaram e ficaram com aquele ar de crítica, eu então respondi, olhando para eles, eles imaginavam que eu ia dizer, como a maioria diz, de maneira superficial, de uma maneira, como todo mundo está acostumado a ouvir, não diz, você tem que entregar e ponto final, não interessa para que foi criado, não interessa da onde nasceu, não interessa o que significa, se a liderança quiser pôr fogo nele, pode, eles pensavam que eu ia responder assim. E assim, eles iam sair, entre aspas, vitoriosos, criticando e vai juntando um grupo em volta, para ver se o circo vai pegar fogo. Mas então, eu respondi da maneira que está na Escritura e aproveitei aquele intervalo do almoço, cerca de uma hora, para então ajudá-los a perceber que há uma grande diferença entre dízimo no sentido de lei, que a maioria ensina de maneira equivocada e errada, sem saber o que significa, e o que é o dízimo verdadeiramente na Escritura, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, para que foi criado e para que ele deve ser usado. Então, olhe bem aqui para mim. Eu disse a ele, a primeira pergunta, e já quero deixar claro para todos os irmãos, que em algum momento do estudo, pode dar a impressão que eu sou contra o dízimo, que eu não sou dizimista. E eu já quero deixar claro para todos que me ouvem, aqui e fora daqui, e todos que estarão ouvindo através dos recursos que Deus tem nos abertos, através do CD, do DVD, através do MP3, através da internet e assim por diante. Eu sou dizimista e vou continuar sendo até a volta do Senhor Jesus ou a minha passagem para a eternidade. Porque eu não sou contra o dízimo. Num primeiro momento, quando a gente vai fazer esse estudo, parece que é contra, parece que não é dizimista. Eu sou sim. E o dízimo tem o seu propósito e o dízimo tem a sua direção, a origem, o meio e a caminhada até o fim. Quando a gente entende, de maneira clara, o que é o dízimo, para quem foi criado e a maneira que deve ser usado, é uma bênção. A gente liberta, a gente fica com o coração aberto para contribuir com alegria e com satisfação. Agora, entenda bem, eu sou contra é o ensino errado, o ensino equivocado. E todos nós, homens, servos e servos de Deus, principalmente nós que temos o dever de ensinar, que pesa sobre os nossos ombros, a liderança, quem está na frente, pesa sobre os nossos ombros o que nós ensinamos, o que nós pregamos. Sabe por quê? Porque um dia, como está escrito em Mateus capítulo 7, nós vamos estar diante daquele que hoje é o salvador de todos. Hoje ele é o nosso advogado, mas num dia nós chegaremos diante dele e ele será juiz. E como está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, há pessoas da liderança, companheiros nossos, pregadores, pastores, pastores, obreiros, que por ensinar errado, por não aprofundar o conhecimento na palavra, ensinar de maneira equivocada e às vezes praticar também o erro, eles naquele dia vão ouvir uma palavra dura da parte do nosso salvador. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, todos vós que praticai a iniquidade. Iniquidade, irmão, significa saber que uma coisa é errada e continuar fazendo. Ter conhecimento que não confere com a Escritura e continuar praticando. Isso é iniquidade. Quando a gente erra e a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a pecar, eu continuo sendo pecador, porém arrependido, pedindo Deus misericórdia, caminhando de acordo com a palavra, lutando para viver de acordo com o Evangelho por gratidão. Mas nós estamos sujeitos a errar. Agora, eu não posso, a partir do momento que eu tenho conhecimento do Evangelho, que algo está errado, não confere com a Escritura, eu não posso usar os braços e ficar acomodado. Eu preciso tentar corrigir a cada dia e continuar melhorando a cada dia para me adequar, de acordo com o projeto do Evangelho, para cada dia mais ser sal da terra e luz do mundo, como está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, sal da terra e luz do mundo. Então, eu fiz a primeira pergunta para aquele grupo e perguntei a ele, vocês sabem o que é que significa a palavra dízimo? E eles já começaram a mudar a expressão do rosto, aquele arzinho de risadinha, de crítica, e já foi ficando sério. Quem de vocês sabe o que é que significa dízimo? Nenhum sabia. Ele só falava do que ouvia por aí, ou que às vezes ouvia onde estava congregando, ou que tinha congregado, e estava repetindo o que ouvia, sem investigar nada. Se nós abrirmos a Escritura Sagrada, em Deuteronômio capítulo 14, existe várias outras passagens, mas para ganhar tempo, nós temos que resumir o máximo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao versículo 29, nessa passagem da Escritura, falando agora do Velho Testamento, onde começou o dízimo. Ali já vai falar sobre a... origem do dízimo e o que significa a palavra dízimo. Dízimo significa mantimento, provisão. É isso que significa no original. O dízimo foi criado no início, lá no Velho Testamento. Por quê? Porque as doze tribos de Israel, uma das tribos, a tribo de Levi, foi escolhida para trabalhar no trabalho do Senhor. E esta não podia fazer trabalhos seculares. Quem cuidava da obra de Deus, como hoje a gente chama, quem está no ministério, quem está pastoreando, quem está de alguma maneira trabalhando de forma direta na obra, tinha que ter tempo para isso. Tempo para estudar, tempo para orar, tempo para fazer o sacrifício, que no Velho Testamento, o pedido de perdão não era direto, como eu e tu, nós podemos pedir perdão direto a Deus. Orar onde a gente estiver e pedir perdão, arrepender e pedir perdão. Não podia. No Velho Testamento, precisava passar pelo sacerdote. O sacerdote é a liderança, que tinha que fazer um sacrifício para um animal. Dependendo do tamanho do pecado, tinha diferença do animal. Muito bem. Essa família da tribo de Levi, eles não iam ter possessão então material. Eles iam somente trabalhar em favor da obra. E os demais irmãos das congregações, das doze tribos, que no caso seria onze, doze menos uma, onze, ia cuidar dele. E o dízimo foi criado por Deus, instituído para isso, para esta tribo de Levi, os que iam ser os sacerdotes, os que iam cuidar, que hoje a liderança nós chamamos de obreiro, pregador, pastor e assim por diante. Eles iam ser cuidados. Cada um dessas tribos ia dar dez por cento do mantimento que colhia para esta tribo poder então viver. E aí no capítulo 14 também, nessa referência, capítulo 14, 22 e 29, já deixa claro que dízimo, no Velho Testamento, nunca foi dinheiro. Isso é um dos grandes erros no nosso meio. Por falta de estudar, por falta de aprofundar, por falta de dedicar a palavra, como o Senhor Jesus nos orientou a conhecer como está em João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra que nos liberta. Como está Paulo escrevendo a Timóteo sobre a vida do obreiro, como é que deve ser, como é que deve ser o trabalho, o estudo, tem que ser capacitado, tem que estar pronto para pregar, ensinar, buscar sempre para não ter do que se envergonhar. É lógico que nenhum de nós começa sabendo. Não é isso. Mas a partir do momento que nós aceitamos o desafio, a chamada de ser obreiro, nós temos que estar dispostos a estudar sempre mais do que os outros. Todos nós, servos e servas de Deus, devemos estudar, devemos buscar da parte de Deus conhecimento da palavra, conhecimento próprio. Mas nós obreiros, liderança, quanto mais responsabilidade. Que muitos pensam que quando vai subindo na carreira ministerial, pensam que é só honra. E não é. A honra é em torno de 1%. Mas 99%, de acordo com o que está na Escritura, é responsabilidade, é peso sobre nossos ombros. Que nós temos que dar exemplo, tanto para os de fora, como todos devem dar exemplo de fora, mas também para os de dentro. Então, observe bem. Dízimo no Velho Testamento nunca foi dinheiro. Era mantimento, provisão. Se nós lermos também Malaquias, capítulo 3, ou do capítulo, vai estar falando sobre isso, desde o capítulo 2, mas o Malaquias 3, 10, que é o mais conhecido, quase todos os irmãos conhecem a referência, que é muito falada. Na expressão lá, dizendo, trazei todos os dias, na casa do tesouro, ou na casa do Senhor, depende a versão, para que haja o quê? Para que haja mantimento. A nossa irmã aqui está atenta e respondeu junto com os outros irmãos. Para que haja mantimento. Então, nós já entendemos primeiro, que dízimo no Velho Testamento significa provisão, alimento. Nós entendemos para que que ele foi criado também. E nós entendemos, já inicialmente, a necessidade para que que ele foi criado. seguindo a referência do capítulo 14 de Deuteronômio, entre outras passagens, se continuarmos lendo, se você continuar estudando, depois vai poder estudar com calma na sua casa, você vai perceber que lá ele vai ensinar também, para que era o dízimo. Quando a pessoa não podia levar ao templo, às vezes ele morava muito longe, tinha outros meios para ele usar o dízimo. como está escrito para ajudar o estrangeiro, a viúva, o necessitado, uma pessoa enferma e assim por diante. Por quê? Porque a provisão de Deus não é só para um grupo. A provisão de Deus é para todos da sua obra, da sua casa, que necessitar, todos. Então, veja bem, ao dizer isto, eles já foram dando atenção e percebendo que eu não ia levar o caso em brincadeira. E eles foram começando a dar atenção. E ali, entre eles, tinha uma pessoa que era inimigo da causa do Evangelho. Inimigo, não gostava que falava sobre o Evangelho, não gostava que falava sobre a obra de Deus de maneira alguma. Mas eu percebi que começou a dar atenção. E avançando sobre esse tema, nós já percebemos, então, a origem, para quê, o que é que significa. E aí nós vamos avançar agora para o Novo Testamento. Nós vimos a origem do Velho, vamos passar para o Novo Testamento. Por quê? Porque a nova aliança que nos alcançou está no Novo Testamento. O Velho Testamento é uma aliança de Deus exclusiva com o povo israelita, com o povo conhecido também como judeu, os descendentes de Abraão, os que são de maneira genealógica, biológica, filhos de Abraão. Estes são da aliança do Velho Testamento. Todos eles têm essa aliança do Velho Testamento e seguem o Velho Testamento como lei. Os que não receberam a Cristo, o Messias, que no original significa Yeshua Hamashia. E para nós foi apresentado como Jesus, o Messias. Eles que não receberam o nosso Salvador, eles ainda até hoje continuam seguindo o Velho Testamento. Os judeus que não receberam a Cristo como seu Salvador. Mas os judeus, filhos de Abraão, que seguiam o Velho Testamento como lei, pensando na sua salvação no Velho Testamento como lei, os que receberam a Cristo, que é conhecido como judeus nazarenos, eles não seguem mais Velho Testamento no sentido de lei. Eles então agora estão no Novo Testamento, na nova aliança feita em Cristo Jesus. E é no Novo Testamento que nós entramos, porque nós somos considerados como gentios. No Velho Testamento está escrito que os gentios não era para eles ter amizade conosco. Não era para eles trabalhar junto conosco. Não era para deixar os filhos namorar com os nossos filhos e filhas. Não era para ter amizade, aliança conosco de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós não éramos filhos da promessa, filhos de Abraão. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, principalmente depois do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo foi o que mais trabalhou como sendo o apóstolo dos gentios. É o que pregou para os gentios, alcançou a gente. Os que não eram da linhagem de Abraão, nós fomos alcançados pela nova aliança em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, agora, que tem aliança para nós, como está escrito aos Romanos, capítulo 8, que é para todos. É para todos. Não é só para um grupo, agora é para todos. Jesus também disse, o nosso Salvador, que todos que tivessem cansado e oprimido, Ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Todos. Agora abriu para todos. E no Novo Testamento, institui-se, então, agora, a contribuição em dinheiro. A gente percebe isso em atos apóstolos, na instituição da comunidade cristã, que nós chamamos de igreja, a contribuição em dinheiro. A gente percebe, a partir de Jesus com os discípulos, tinha um que andava com a bolsa, que cuidava da parte financeira, no ato dos apóstolos e assim por diante. Porém, no Novo Testamento, com a instituição em dinheiro, que agora pode ser em mantimento, quem trabalha com mantimento, e quem não trabalha com mantimento, pode ser em dinheiro. Agora, veja bem o tema central do nosso estudo. O que posso comprar com o dízimo? Muita gente, por não conhecer a palavra, ou às vezes alguns até conhecem, mas não tem compromisso com a escritura, prega que dízimo pode comprar bênção. Não é verdade, não está escrito na escritura, sim. Mas o dízimo é usado em nossos dias de maneira equivocada, e ele pode comprar algumas coisas. E essa verdade, esse ensino, é importante para mim e para a sua vida, nós entendermos isso e percebermos claramente, para nós entendermos, no final, a diferença para a minha vida e para a sua vida em relação ao dízimo, o que ele pode comprar e o que ele não pode. E a maneira voluntária, como está escrito aos Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que Deus, agora, na nova aliança, ele orienta-nos a contribuir de que maneira? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, não com pressão, não porque é obrigatório, não é porque você tem que fazer, senão tu vai estar de uma maneira inferior aos demais. Porque Deus ama quem dá com alegria. Perceba, meus irmãos, que agora nós temos, na nova aliança, uma contribuição que nós vamos dizimar, nós vamos ofertar, nós vamos ajudar. Por quê? Porque nós percebemos como é que vai funcionar a obra, como é que a liderança, a família do pastor, de alguém que dedica a sua vida na direção, tirar tempo a mais do que os demais para orar em favor do rebanho, para estudar, para poder ensinar o rebanho, para estar à disposição de dia ou de noite, porta aberta, portão aberto, telefone desbloqueado, telefone liberado, todas as maneiras possíveis, o e-mail, a internet, para atender o rebanho. Essa família, então, precisa ser cuidada. Existe necessidade para a liderança alimentar, existe necessidade de pagar a luz, existe necessidade de água, e assim por diante. É necessário. Agora, observe bem. Existe um desvio de uma parte, a liderança, não só na nossa região, mas em todos os lugares que eu tenho andado. Observe que tem sido desviado o vínculo principal e a origem do dízimo e para que ele foi criado, a maneira que é ensinado e a maneira que ele tem sido administrado em nossos dias. E aí, aqui, é onde a maioria das pessoas e aquele grupo naquele dia ficaram chocados e surpresos ao perceber, quando nós entramos agora nesse ponto, o que o dízimo pode comprar em nossos dias. Existem algumas coisas. Infelizmente, por falta de compromisso com Deus, de algumas lideranças, uma das coisas que o dízimo pode comprar em nossos dias, entre aspas, é claro, pode comprar influência, pode comprar posição. O que significa influência? Observe os irmãos. Os irmãos são inteligentes e os irmãos podem perceber que há um tratamento diferente. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu vim do nada. Eu não ganhei nada de mão beijada de maneira secular, falando. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é passar fome. Hoje, às vezes, as pessoas que me veem andando num carro bom, num carro de linha, num carro completo, num carro com ar-condicionado, vê o rancho que eu moro, uma casa boa, conforto. Às vezes, quem não sabe da minha história, não sabe onde eu passei, não sabe os vales, não sabe os momentos de comer. Arroz e ovo, arroz e macarrão com safrão e da glória a Deus. A maioria não sabe o que eu passei, o que tu já passou. Mas há um, o nosso Senhor sabe da minha vida e da sua vida. Mas observe bem. Eu percebo e sei da minha própria experiência. Quando eu não tinha nada, secularmente falando, materialmente falando, eu era tratado de uma maneira, pela liderança, pelas pessoas do nosso meio, no sentido geral. É tratado assim, quando a pessoa tem um dízimo pequeno, quando a pessoa tem uma situação material, pequena. É um irmãozinho, é uma irmãzinha. É tratado assim, meio de segundo plano. Mas quem tem um dízimo grande, quem é rico, quem tem mais dinheiro, essas pessoas, no nosso tempo, podem comprar influência, podem comprar posição. Isso é importante, todos nós sabemos e temos conhecimento disso, para não abalar nossa fé. E nós podemos ajudar outros irmãos que, às vezes, vai ter a sua fé abalada com isso. Pode comprar influência, sim. Os irmãos podem observar que pessoas que contribuem mais, que têm mais dinheiro, que dão um dízimo gordo grande, essas pessoas têm espaço a mais, na maioria dos lugares. Observe para os irmãos ver. Os filhos deles são tratados de maneira diferente. Observe e verá. E veja aqueles irmãos que, às vezes, a contribuição é menor, é honesta, é trabalhador, é servo e serva de Deus fiel, entrega a vida, trabalha na congregação, na evangelização, está orando junto com o pastor, está em todo o trabalho. Mas é tratado assim, de segundo plano. O dízimo tem sido usado para comprar influência e posição. Isso, você pode comprar. Essas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, lideranças que estão sendo omissas, aceita esse tipo de suborno. A Escritura fala, não é a primeira vez que isso aconteceu, isso já aconteceu no passado, aconteceu na época do Novo Testamento, no crescimento da igreja, e quando fizeram aliança com Constantino, o imperador romano, que fingiu que tinha convertido o Evangelho, mas não converteu. Isso começou lá, não é da agora, está só se repetindo. Veja bem, existe outra coisa que o dízimo também pode comprar, entre aspas, em nossos dias. Pode comprar também cargos ministeriais. Isso também pode acontecer. Quem tem dinheiro, quem dá um dízimo maior, quem é rico, na carreira ministerial, quando tem interesse, sobe assim, não é de passo a passo, olhando se ele tem vida com Deus, se ele tem compromisso com Deus, se ele pratica o Evangelho, se ele tem a mesma cara aqui e lá fora, se ele não é hipócrita, se ele é um homem sério, ela também, se é correto, honesto, direito. Não, isso não é olhado mais. Até os anos 80, isso era olhado. Se o homem ou a mulher para estar no ministério, se era sério, se tinha vida com Deus, se tinha vida espiritual, se tinha compromisso com Deus. Mas dos anos 90 para cá, quando misturaram os políticos no nosso meio e no Brasil, e começou então a haver essas barganhas e vendas de posições e cargos no nosso meio, o dízimo também tem sido usado para isso. Essas pessoas, elas sobem na carreira ministerial de maneira rápida, relâmpago, parece que está subindo de helicóptero. Porém, o Espírito Santo de Deus que não deixa ninguém enganado, nós percebemos uma grande diferença. Por que, pregador? Porque uma pessoa, um homem e uma mulher que sobe comprando posição ministerial e cargo com dinheiro, ele pode subir, ela pode subir, pode conseguir cargo e posição, pode conseguir título de pastor, de pregador, de papa, de presidente da convenção, pode conseguir o título de apóstolo, pode, porém, não pode comprar a graça de Deus, não pode comprar a unção da parte de Deus. quando um homem, uma mulher que tem o título de pregador, de pastor, que está lá em cima, quer saber como é que tu percebe se ele ou ela foi pela chamada de Deus, por compromisso com Deus, porque tem a chamada e foi escolhida por Deus, tem compromisso com a palavra e comunhão com Ele, tu vai perceber de maneira clara, é só observar quando ele ou ela receber uma oportunidade para falar, para pregar ou para ensinar, seja para uma saudação ou um testemunho, tu vai perceber na vida dele ou dela. Sabe por que que o Espírito Santo comunica com a minha vida e a sua vida na nossa vida espiritual? Às vezes, Ele tem o título, tem a posição, é grandão humanamente falando, porém, quando pega o microfone ou a oportunidade, tu percebe que é vazio, não tem graça de Deus, não tem unção no que está falando, não tem conhecimento como um são de Deus, aí fica aquele blá 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 ti 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 e fala e fala e fala e fala e não tem nenhum efeito não edifica, não faz diferença não há alimentação espiritual não há manifestação do Espírito Santo durante a administração e ensino agora observe bem um homem, uma mulher às vezes é analfabeto às vezes para a academia de letras para os que avaliam o nível de estudo das pessoas consideram uma pessoa que não concluiu a faculdade que não concluiu às vezes nem o seu segundo grau considera um analfabeto ou sem analfabeto às vezes mora na roça às vezes humanamente falando olhando para ela ou para ela não daria nada a sociedade não dá nada aqueles que pensam que são grandões que andam com o nariz empinado dentro dos tempos por aí e pensam que podem comprar a obra de Deus com dízimo, com dinheiro eles não dão nada pela pessoa mas quando esse servo de Deus e essa serva de Deus recebem uma oportunidade às vezes vem lá da roça às vezes vem batendo a poeira às vezes vem enfrentando um atoleiro para chegar lá e vai lutando e chega lá suado ele e a sua família mas quando ele ou ela abre a boca aleluia 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 quando ele ou ela aquele servo de Deus aquele pastor lá de longe lá do lugar pequenininho do lugar esquecido pelos grandes abre a boca tu vê o movimento do Espírito tu vê a lapareta de fogo o poder de Deus manifestar tem unção tem graça tem palavra da boca dele e dela para sair da parte de Deus sabe por quê? porque a posição que ele tem diante de Deus não foi comprada com dinheiro foi comprada lá no Calvário aleluia e ele e ela tem uma vida com Deus comunhão com Deus e amor pela causa do Evangelho louvado seja o nome bendito do Senhor existe mais coisas ainda pregador que pode ser comprado em nossos dias com o dia tem sim observe tem acontecido e é importante a gente estar sabendo conhecendo para a nossa fé não ser abalada nós continuarmos firmes e constantes sempre abundantes na obra e na causa do Evangelho do Senhor porque o nosso trabalho não é vão no Senhor diz a Escritura observe bem também cristão comprando em nossos dias oportunidade para falar aqueles que tem mais dinheiro aquele que tem o dízimo maior eu sei porque eu já passei por isso quando a minha contribuição era insignificante humanamente eu sei a maneira que me tratava mas com o passar do tempo pela vontade de Deus em nos dar vida e saúde o nosso esforço em trabalhar muitas vezes trabalhar dia e noite segurar e Deus nos abençoou e nós conseguimos ter hoje por bondade de Deus e muito esforço uma vida digna uma situação melhor com mais conforto existe algum meus irmãos companheiros pastores pregadores que as vezes de longe vem abraçar comigo eu ando em muitos lugares de longe vem abraçar e dá tapinha nas costas de longe vem bajular e pensa que a gente não percebe pensa que a gente é bobo pensa que a gente é tolo e nós não somos povo de Deus um servo uma serva de Deus que tem compromisso com Deus é inteligente tem discernimento e percebe a gente sabe quem nos abraça em comunhão de verdade e sabe quem está só com interesse querendo bajular o Espírito não nos deixa enganados então esses tem oportunidade para pregar sempre eles tem espaço mas existe aqueles irmãos entre nós mais simples com poucos recursos são fiéis são homens de Deus e mulheres de Deus fiéis servos de Deus a gente observa pelos seus frutos pela sua vivência que são homens e mulheres de Deus servos de Deus alguns passam o ano todo não tem uma oportunidade para falar não tem uma oportunidade para pregar eu conheço pessoas servos de Deus obreiros pessoas que deram a vida pela causa e quando nós reunimos nos trabalhos gerais que reúnem congregações ou convenções simpósios que nós participamos nós percebemos que esses irmãos são jogados de lado irmãos e irmãs que tem às vezes sua cabeça branca pessoas experientes pessoas que tem muita coisa para passar de informação de testemunho para ensinar os mais jovens para contribuir para o reino para a causa no sentido de conhecimento essas pessoas tem sido jogadas de lado de escanteio por quê? porque existe outros que tem mais dinheiro que precisa ter oportunidade para eles senão eles afastam e observe bem essas pessoas que tem feito isso na obra de Deus e tem aceitado o dízimo como suborno não pense meus irmãos que isso ficará assim para sempre a escritura já nos previnia como a leitura que foi feita hoje a leitura introdutória em Timóteo capítulo 4 nos versículos que foram lidos já nos previne do tempo de hoje o que aconteceria de enganadores de doutrinas de demônio e assim por diante agora observe existe também um outro problema já estou finalizando essa parte do que o dízimo em nosso tempo pode comprar entre aspas e depois vamos fechar o estudo com o que o dízimo não pode comprar observe bem está acontecendo não só aqui na nossa região mas para a tristeza nossa para a tristeza de todos homens e mulheres servos de Deus sérios que tem temor de Deus que ama a causa do evangelho tem acontecido também do dízimo ser usado para abafar pecado existe também um mau costume que entrou no nosso meio de pessoas ricas que tem o dízimo grande que estão enfiando goela abaixo da liderança um costume sensual imoral no nosso meio não é mais o mundo lutando para entrar na igreja é que já está dentro da igreja nós percebemos nos cultos de reuniões gerais que reúne todas as congregações nós percebemos um desfile dentro do templo com roupas imorais não é só uma questão do que vai usar ou não vai usar observe muito bem isso aqui preste muita atenção o problema é a imoralidade a sensualidade sensualidade é pecado imoralidade é pecado pessoas que estão dentro do templo na hora do culto parecendo que está na sua casa parecendo que está na praça num chão mundano e isto essa imoralidade essa sensualidade é diabólica isso não pode ter aprovação da liderança não pode ter permissão para que isso continue da maneira que está então eu fui buscar entender porque que isso está acontecendo e não é só aqui na nossa região isso virou uma praga geral de imoralidade sensualidade dessa igreja há momentos durante o culto que a gente tem que ficar com os olhos fechados o tempo todo orando pedindo misericórdia olhando para o texto porque não dá para olhar em volta de roupas tão imorais mostrando o seu corpo mostrando a peça íntima de todo jeito que a moça mulher senta não tem jeito em pé não tem jeito um decote mostrando o seio mostrando as suas pernas todas não tem como uma pessoa dessa falar que está indo para cultuar a Deus então sabe o que eu descobri eu descobri que isso não tem sido combatido de maneira enfática porque as primeiras pessoas que levam esse mau costume colocam no nosso meio são aqueles que tem o dízimo maior são aqueles que tem mais dinheiro então a liderança a maioria delas não é todas porque não podemos generalizar e falar que são todos não porque ainda existe os servos e servas de Deus que tem compromisso com a palavra ainda tem aqueles e aquelas que não dobraram seus joelhos a baal e continua firme nas promessas na palavra de Deus como ela é fiel a palavra sal da terra e luz do mundo mas observe esse mau está crescendo em nosso meio e as vezes não dá para a gente nem cultuar Deus com liberdade com o olho aberto precisa fechar o olho sabe o porquê porque os mais ricos os que tem o dízimo grande contra a impunidade e diz se mexer com meus filhos mexeu comigo se mexer nisso eu paro de dar o dízimo eu vou para outro lugar e muitos ficam com medo desse grupo e porque esse grupo os filhos e as filhas pode usar e pode fazer o que os outros não pode os filhos pobres não pode o dos ricos pode aí sabe o que acontece os filhos começam a copiar os maus exemplos por quê? porque uns pode e outros não observe existe alguns lugares eu não vou entrar no mérito da questão sobre a questão do modelo diverso para usar isso é uma questão de cada esposo com a sua esposa porque diz a escritura que aos coríntios capítulo 7 versículo 31 a seguir que a pessoa quando vai casar tem que estar ciente que a mulher vai viver para agradar o marido no sentido das suas vestes vai viver de acordo com o que o marido gosta e o marido de acordo com o que a mulher gosta é a maneira que vão se trajar no caso das pessoas solteiras se vive com seus pais é uma questão que eles vão entender com seus pais porque os pais vão ensinar e tem as suas regras nas suas casas e assim por diante se é uma pessoa que não vive mais com os pais é independente ou é casada foi casada e as vezes está solteira porque está viúva ou não por qualquer motivo então vai seguir a doutrina que a liderança de onde ele congrega vai estar ensinando mas observe bem se no nosso altar não pode uma pessoa que é filho de um pobre cantar usando calça é só um exemplo não estou discutindo a questão de calça isso é uma questão de cada um porque tem calça que é decente a mulher veste põe uma roupa por cima protege as suas peças a sua área sensual a roupa fica séria e respeitosa da mesma forma que pode ter saia ou vestido que é decente e sério ou imoral isso depende da pessoa ter temor ter vergonha na cara compromisso com Deus e assim por diante mas observe bem se o filho de um pobre uma moça filho de pobre não pode cantar no conjunto ou no altar usando calça a do rico também não pode é questão de justiça é questão do sim sim não não dá balança igual mas nós percebemos no nosso meio que uns pode e outros não pode e tu vai observar por que por que porque existe um dismo por trás grande que está comprando a permissão da impunidade agora observe bem isso está acontecendo em nosso meio e isso continua crescendo infelizmente e para isso mudar não é fácil sabe por que porque não depende só de um depende da liderança ter disposição e depende do ministério a sua maioria apoiar firme falar pregar ensinar e dizer claramente de uma maneira clara que todos entendam porque ensinado é ensinado é ensinado só que as pessoas como já foi lido hoje eles agora estão sentindo que não devem mais dar ouvido ao ensino não querem aceitar o ensino então observe bem concluindo essa parte o dízimo pode comprar essas coisas entre aspas está comprando posição impunidade espaço e assim por diante porém observe bem existe três coisas e o dízimo existe várias coisas mas o porquê do tempo eu resumi em três coisas fundamentais que o dízimo não pode comprar a pessoa pode ser a mais rica a pessoa pode ser a maior da cidade pode ser a maior do Brasil e do mundo existe três coisas que não pode comprar não vai conseguir comprar jamais não pode comprar não pode jamais perdão dos pecados não se pode comprar com dinheiro com dízimo jamais grave isso na sua mente meu irmão se tu puder anotar anote não pode ser comprado perdão dos pecados também não pode ser comprado livramento do inferno não pode ser comprado e a terceira coisa que também não pode ser comprada é a salvação isso é dom de Deus isso vem da parte do nosso senhor e salvador e foi conquistada na cruz do calvário é de graça não é por obra para que ninguém se glorie então entenda bem meus irmãos o principal e o fundamental para minha vida e para a sua vida é termos consciência comunhão com Deus que a nossa libertação a nossa redenção perdão dos pecados livramento do inferno e a nossa salvação não pode ser comprada jamais e esses que estão usando o seu poder aquisitivo para comprar posições em nossos dias eles não terão como usar isso para sempre porque o justo juiz aquele que julgará todos um dia pedirá conta de todos nós então devemos estar atentos contribuir sim porque porque é o nosso dever porque é necessário sim vamos contribuir ajudar vamos estar unidos porque ainda existe como aqui nesse lugar que estamos nessa região essa liderança que aqui trabalha os irmãos conhecem dispensa comentário o irmão sabe os irmãos sabem do esforço da vida dedicada desses irmãos do pastor aqui local e outros companheiros que estão dispostos a fazer a obra de Deus de maneira séria a usar o dízimo e as ofertas para que ele foi instituído na escritura alcançando os necessitados não virando as costas para quando um de nós fica enfermo às vezes impossibilitado de trabalhar às vezes precisam fazer um tratamento mais sério e às vezes não tem recurso é hora de unir é hora de usar o que está escrito a escritura que o tesouro o dízimo para alcançar e cuidar de quem tem necessidade no nosso meio então nós vamos continuar fazendo a nossa parte contribuindo com alegria porque Deus ama quem dá com alegria agora meus irmãos não vamos nos enganar e pensarmos que nós podemos comprar a benção de Deus com dinheiro não pode porque imagina os irmãos um Deus que pode ser comprado não é Deus é Deus é igual um desse aí da religião da maioria que pode ser vendido e comprado e nem também vamos cair em historinhas que nós temos visto muito na televisão e aqui eu termino e concluo a minha participação na televisão nós estamos vendo homens e mulheres principalmente homens a maioria são homens usando o título de pastor de pregador de apóstolo de missionário e eles não tem mais compromisso com a palavra de Deus com a pregação do evangelho verdadeira e eles estão lá vendendo objetos ungidos repetindo um erro que a religião da maioria já repetiu no passado de vender objetos ungidos e falar que você pode receber benção comprando toalhinha meia ungida água do jordão martelinho todo tipo de coisa que puder imaginar estes homens sem compromisso com a palavra de Deus sem compromisso com o evangelho de Cristo estão lá vendendo e estão enganando a muitos saiba meus irmãos que a benção de Deus na minha vida e na sua vida não pode ser comprada com dinheiro nós recebemos a benção de Deus e ela permanece sobre a minha vida sua vida a nossas famílias onde congregamos sobre todo o povo de Deus que tem compromisso com ele a benção vem por um favor da parte de Deus graça através de Cristo pela fé em Cristo a nossa contribuição é uma contribuição por amor é uma contribuição voluntária é uma contribuição que nós fazemos porque nós sabemos que é necessário que precisa que nada funciona nada fica aberto não tem energia não tem água não tem possibilidade de seguir sem ter dinheiro é necessário porém não vamos enganar ninguém não vamos ficar enganado e nem deixar ninguém nos enganar dizer que quem dá mais dinheiro tem mais benção do que os outros isto é mentira eu quero concluir dizendo aos irmãos que seja o irmão mais rico ou seja o mais pobre financeiramente seja seja o irmão que dá mais oferta ou diz ou outro que dá menos seja o irmão que tem mais estudo ou não a benção de Deus a nossa vida com Deus não depende do recurso financeiro meu e seu não depende dos diplomas que nós temos não depende de anel de formatura depende sim e vale diante de Deus está escrito na escritura Deus resiste o soberbo é contra o soberbo mas Deus ajuda e tem misericórdia do humilde daquele que tem um coração quebrantado diante de Deus se for rico e quiser ter a benção de Deus que é diferente de riqueza material benção de Deus fala de alegria de comunhão de ter prazer de poder sentar em casa as vezes é pra comer um arroz com ovo frito as vezes é pra comer tomar um lanche com uma vitamina de banana mas tem alegria de estar em casa com a sua família tem alegria de reunir com os irmãos tomar um café tomar um chá tomar um copo com água junto isso é alegria isso é benção de Deus é comunhão é diferente porque eu conheço muitos ricos muitos e eles não tem vida boa nesse sentido não tem paz pra sentar e comer com a sua família é o tempo inteiro na correria eu quero mais eu quero mais e o saco da ganância da avareza a escritura diz que é como juntar um saco furado nunca tá bom sempre quer mais quer mais quer mais quer mais então a benção de Deus meus irmãos e a vida maravilhosa com Deus com a nossa família onde nós congregamos depende da nossa entrega pra Deus de corpo e alma aleluia a vida de maneira completa e inteira isso sim traz pra nós a benção de Deus através de Cristo não depende de dinheiro não depende de comprar é de graça e só tem um que pode dar o meu e o seu único salvador aquele que morreu e conquistou lá no Calvário vamos em frente meus irmãos seguindo firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor seguindo a palavra do Evangelho de Cristo e ajudando a todos que nós pudermos a entender e conhecer a maravilha que é contribuir a maravilha que é o dízimo como é bom contribuir ajudar poder alcançar outras pessoas mas nunca mentir falar que isso vai estar comprando benção porque o nosso Deus é soberano ele não pode ser comprado louvado seja Deus e nós vamos fiéis a palavra seguindo até o dia do nosso encontro com o Senhor seja hoje ou dia que ele nos chamar ou no encontro com ele nas nuvens Deus em Cristo abençoe a todos eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus amém e amém